Olá pessoal, estou aqui direto do Parque Exposição de Sete Lagoas esperando por todos vocês no dia 18 de setembro que vai acontecer o primeiro poeirão da cidade de Sete Lagoas onde nós vamos ter aqui no parque atrações para toda a família incluindo a mini fazenda, pula-pula para as crianças para você pai, uma cerveja gelada, uma comida de boa qualidade eu gostaria de convidá-los todos vocês para que vocês viessem passar um domingo conosco vai ser muito legal e a pista já está sendo preparada para que no dia 18, que vai acontecer aquele concurso de marcha aquela copa que é do poeirão.com, tá certo? aguardo por todos vocês, vem pra cá!